Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro mundo DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro mundo DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão DT, 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 DT Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango do calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango do calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Vem magalenha, rojão Traz a senha pro currão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chodó Meu dever de verão Vem magalenha, rojão Traz a senha pro currão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chodó Meu dever de verão É, 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 é É, 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 é É, 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 é Vem magalenha, rojão É, 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 é Oh, 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 oh